Qual o seu guitarrista preferido e por quê? E se tem diferença, qual é, entre Albert King e B.B. King? Tem diferenças, sim, entre Albert King e B.B. King. São estilos bem... o sobrenome é o mesmo, mas o estilo é totalmente diferente. São approachs completamente distintos, cada um com seu valor, claro. Eu adoro o Albert King, é um cara que eu escuto diariamente há muitos anos e ainda me considero jardim de infância do Albert King, Instituto of Technology. Ainda estou... tem uns caras que você tem que ouvir a vida inteira para aquilo ali entrar no sangue, né? E o Albert King, sem dúvida, é um dos meus prediletos. No slide, eu gosto muito dos originais, do Soundhouse, que é um dos pioneiros do blues, do Delta Blues, aquele blues do Mississippi. Tem o Fred McDowell, que é um cara que parece um coveiro. É assustador ver ele tocar, mas é muito poderoso o som dele. Só com o violão é coisa assustadora. E, como não podia deixar de ser, os guitarristas brancos de rock, que eu acho que a gente, aqui no Brasil, pelo menos quando a gente era garota, a gente começou ouvindo isso pelo... por quem? Pelos Rolling Stones, pelo Eric Clapton, pelos Beatles. Então, assim, os guitarristas clássicos de rock também, com certeza. Tipo, Johnny Winter, Mick Taylor, Keith Richards e por aí vai, Roddy Gallagher. Quem que você falou, Beto? Não, é, porque eu gosto de Cid Cid. Ah, esse Cid Cid eu gosto, porque eu acho que é um rock swingado, que é um... as pessoas esquecem que o rock veio... é uma música negra, então ele tem que ter swing, né? Claro. O rock sem swing eu realmente não gosto. Obrigado. Obrigado.